E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre a minha carabina Jade, CBC Jade, tá? Essa carabina aqui, como vocês podem ver, muito bonita, indústria nacional, tô fazendo propaganda, mas eu só paguei 500 reais nela. Ela abre aqui, é uma carabina normal, melhor custo-benefício que eu conheço, né, porque tem 13 joules de potência e 170 metros por segundo. Então, se eu pensar por esse lado, por 500 reais, melhor carabina, com maior custo-benefício que o mercado brasileiro. E os chuminhos que eu uso são esses daqui, 5.5 da Tecnogun, expansão, certo? Você pode ver aqui o chuminho, tem uma ponta oca, e eu gosto muito também do ProMag. Eu comprei tudo aqui pela Venturi Shop, mas depois eu pretendo comprar pela Mundilar. É, é 10 metros da distância, hein? Caramba, pegou na pontinha do muro. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.